Música Só que não é suspeita, não é? Música 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 Lindo, bom esse? Adorei Sensacional Nossa, obrigada, amor Ah, uma mulher especial merece um jantar especial, um vinho especial Ah, você é lindo, tá bem Um homem especial Tava morrendo de saudade Também Bom Então Mas amor, tem uma coisa assim, boa Mas talvez você fique um pouco chateado A Júlia conseguiu marcar aquela viagem Com o pessoal que eu tenho que encontrar Aquele pessoal de Paris A Júlia conseguiu reunir Lembra os franceses que eu tenho que encontrar? Ela conseguiu reunir todo mundo Pra daqui a duas semanas Aí teria que ser uma viagem bate e volta A Paris E Vai ser legal Ela conseguiu reunir todas as pessoas que eu tenho que encontrar Mas de repente você pode ir comigo também A gente pode dar uma esticadinha O que foi, Gui? Tem alguma coisa que você quer me falar? Aconteceu alguma coisa? O que foi, Gui? Não é fácil o que eu tenho pra te dizer O que foi? Mas eu preciso falar Ah Fala, Guilherme Há mais ou menos uns Dois meses atrás Quando você estava viajando ao trabalho Ah Eu transei com a tua irmã O que? O que interessa é que Acabou, acabou passou, entendeu? Não tem mais nada Não, 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 não Não, não, não Isso Finalmente eu consegui Pela primeira vez Eu realmente enganei ela Desde a primeira vez que nos conhecemos Nós sempre fazemos essa competição De quem faz a melhor pegadinha E dessa vez Eu consegui Quando que eu vou falar pra ela Que isso aqui é uma piada? Quando ela começar A falar da irmã? Não Quando ela começar A falar da mãe dela Acho que eu vou começar A falar a verdade Quando ela falar Que me sustentou o ano inteiro Eu tô doente O que que você falou? Eu tô doente O que? Ah, eu Eu não queria falar pra não estragar Essa noite de hoje Que era uma noite tão especial pra gente Já que você estragou de todo jeito Eu fiz uma mamografia ontem Peguei os resultados E o resultado não é nada bom Eu tô com câncer no cego Não pode ser Não Eu tô doente Eu tô doente Eu quero, entendeu? Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Ah, ele é tão previsível Eu amo ele Quando eu vou falar pra ele Que eu ganhei mais uma vez Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou